Oi gente, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje o nosso vídeo vai ser na horta, tá bom? Eu sei que vocês não curtem muito, vocês não gostam muito Na realidade vocês gostam mesmo do vídeo falando sobre orquídea, né gente? Mas infelizmente, eu gosto de estar mostrando para vocês Tudo aquilo que eu faço no meu dia a dia, né? E agora eu vou dar uma ajeitadinha na minha horta e eu gostaria de compartilhar com vocês Pessoal, eu vou começar a colher aqui, ó, essas pimentas Porque ela já não está mais vindo com força, tá vendo? Então o que eu vou fazer? Eu vou tirar, catar todas as pimentas que estão aqui Depois eu vou arrancar os pés e vou deixar essa terrinha Vou preparar essa terrinha para colocar outra coisa aqui, tá bom pessoal? E eu vou dar um pausa e já já eu volto, tá? Então pessoal, eu confesso para vocês que eu cansei Fiquei bastante cansada Olha gente, só tem galho, tá vendo? E não ia dar quase nada aqui, né? Olha lá, um monte de pés de pimenta que eu arranquei Olha as pimentas que eu colhi, tá vendo? A primeira safra, elas deram bem grande A segunda, grande A terceira, boa também E essa é o finalzinho da safra, né? Que se eu deixasse, talvez ele ia dar mais Mas eu agoniei, eu falei, né? É melhor eu tirar e plantar outro tipo de pimenta, né? Mas eu não vou deixar de plantar assim não, tá bom gente? Eu quero que vocês observam aquela terra ali, pessoal Olha gente, tá vendo essa terra que eu arranquei os pés de pimenta? Então, eu vou pegar cinza depois Mas quando eu for fazer isso, eu faço vídeo para vocês Essa terra, eu não vou já chegar e plantar nada imediatamente aqui Porque a terra tá cansada A terra, ela ficou, né? Com os pés de pimenta Sugando todos os nutrientes dela Todas as vitaminas, o adubo que eu coloquei aqui, né? Então, o que acontece? Eu vou preparar esse canteiro Para estar recebendo outra coisa, tá bom? Agora vocês vêm aqui comigo Que eu vou mostrar para vocês, ó Aqui hoje, ó Eu semeei coentro Tá vendo? Tudo Assim que nascer, eu mostro para vocês Ajeitei meus morangos, ó Vou trazer uma terra em adubada para esses morangos, né? E agora O que eu vou mostrar para vocês, gente? É... Aqui eu tenho, ó É... Repolho Mudinha de repolho É... Alface lisa Alface crespa E mudinhas de quiabo, né? Então, pessoal Vocês estão vendo aqui, ó Esse pé de quiabo Gente, vai chegar uma hora Que eu não vou conseguir colher mais quiabo, né? Porque ele vai ficar muito alto Eu vou fazer uma coisa aqui, né? Eu vou usar a minha imaginação E vou fazer aqui como se fosse uma enxertia E eu vou mostrar para vocês, tá? Se dá certo e se não der certo Eu mostro do mesmo jeito Eu vou estar colhendo esses quiabos aqui E logo volto Para mostrar para vocês Então, pessoal Eu já colhi alguns quiabos, né? No alto Deu um trabalho para pegar Porque o pé está virando uma árvore E agora O que nós vamos fazer com esse pé de quiabo Que está virando uma árvore? É... Eu vou explicar para você Uma técnica bem legal, né? E nós vamos Tentar, tá, pessoal? Não garanto que vai dar certo Mas nós vamos tentar Olha aqui Eu estou com uma tampinha De uma margarina Tá? Nós vamos recortar, ó Nós vamos estar recortando, né? E nós vamos Dobrar aqui, ó Tá vendo? Vamos deixar bem dobradinho Vou cortar mais um pouquinho Olha Ficou assim, ó Agora Vocês vêm aqui comigo Até o pé de quiabo Aqui Eu tenho que tomar muito cuidado Porque eu tenho um pé de batatinha Plantada aqui É... Pessoal Eu já colhi um quiabinho Desse galhinho aqui, ó Galho Do pé de quiabo Que está virando uma árvore, tá? Então, agora Nós vamos fazer isso aqui, ó Eu vou estar pegando Eu vou ver se eu viro aqui, ó Para ficar mais fácil E vou estar fazendo, ó Você está vendo que aqui tem um nó, né? Um nó Aqui nós vamos fazer um corte, tá? Um corte Vamos tentar cortar, né? Então, pessoal Eu fiz aqui um corte Nós vamos enfiar isso aqui, ó Olha para vocês verem Não, tem que fazer mais fundo, pessoal Esse corte aqui Então, gente Vou cortar mais um pouquinho, né? Porque eu achei que eu deixei muito grande Aqui, ó Eu fiz o corte Tá vendo? Ó Bem aqui Nós vamos enfiar Isso aqui E nós vamos deixar Ele vai achar Que ele daqui para cima Ele não vai poder brotar mais E nem dar mais quiabo, tá? Ele vai sentir como se ele não tivesse mais plantado Então, ele vai começar a emitir brotos Tá? Aqui embaixo E quando isso acontecer Eu volto Para mostrar para vocês, tá bom? Agora, pessoal Vamos plantar As nossas mudinhas Né, gente? Nós vamos plantar as mudinhas Mas antes disso Eu vou dar uma regadinha na terra, tá? Porque está muito seca Tá, pessoal? Tá, pessoal? Pronto, pessoal Eu reguei todo esse canteiro aqui Apesar que o tempo está nublado E a previsão diz que vai chover cinco horas, né? Tomara que chova Porque só assim As minhas mudinhas Vão receber, né? Uma chuvinha E vai se animar mais, tá bom? Agora, vamos plantar as mudinhas, pessoal? Pessoal Vamos começar aqui, ó Com as alfaces Tá? Vou levar quatro E vou colocar aqui Tá? Então, aqui, ó Tem alguns matinhos Nós vamos se estar retirando, né? É assim, gente Horta dá trabalho, tá? Dá muito trabalho mesmo E essa perninha aqui Ela tá boa Tá bom? Ó, tiro todo o matinho, ó Eu preciso Gente, esqueci de novo Toda vez que eu pego na terra Eu libo da Adélia Um beijo, Adélia Adélia, esqueci de novo Da luva Esqueci, Adélia Da luva E eu saí hoje, hein? Poderia ter trazido uma luva, né? Pois eu esqueci aí Da luva, viu? Mas quem quiser Estar aí me mandando Uma luva Boa Pra mexer com essas coisas Eu vou Estar deixando, né? A minha caixa postal aí Pra vocês me mandarem Porque quando eu mostrei A foto lá da sala Muita gente queria me mandar, né? Lembrancinha Que não precisa, gente Mas se vocês mandarem Eu não vou dizer que não quero, né? Então Eu resolvi, né? Fazer aí uma caixa postal Tem uma caixa postal Então, povo Aqui, ó Vou plantar esse pezinho de De Alface Alface Como vocês estão vendo Vou fazer uma carreirinha É chato mexer com a terrinha Depois começa a vir mosquitinho Pra cara da gente Esse bichinho É tão estranho, gente Tenho medo dele Então, pessoal É Sempre, né? Lembro da Adélia Quando eu Mexo com a terra Sim! Vou aproveitar E vou responder Um comentário Que foi feito aí Uma amiga Fez o comentário Pra quando eu for tirar as rúculas Eu tirar Somente as folhas Não arrancar o pé, né? Porque Aí o pé fica Vai dando mais folhas E depois ele dá semente, né? Mas, gente Se eu for arrancar só as folhas Disso aqui Meu Deus Eu vou enjoar de comer rúcula Não vou aguentar, não Sabe? Então, eu prefiro arrancar e deixar Eu começo a tirar só as folhas Quando eu deixo um ou dois Pra semente Aí eu começo a pegar só as folhagens Tá bom, gente? Caso contrário, eu arranco é tudo Porque é muita rúcula Pra mim ficar deixando Colhendo só folha Tá bom? Então, responde aí a sua pergunta Espero que você entendeu Tá bom, gente? Tá bom, gente? Então, pessoal Aqui estão todas as mudinhas de alface Tá bom? Aí vocês vão me perguntar, Elza Mas e esse almeirão Que está no meio Pé de almeirão, né? Daqui até eu começar a usar o almeirão Eu já comi os alfaces, gente Porque eles são rápidos E esse alface roxo que está aqui, ó Eu estou deixando justamente pra ele florir Pra eu poder estar usando a semente dele, tá bom? E agora nós vamos plantar aqui, ó Vamos começar pelo quiabo, né? Aqui Os pés de quiabo, pessoal Ninguém sabe se vai vingar, né? Mas vamos começar Aqui, ó Eu vou plantar, ó A terra está seca, gente Embaixo Eu vou plantar o pé de quiabo aqui Terra seca Então vamos procurar Deixar bem afastado, né? Os pés de quiabo Porque eles crescem muito Não deve ficar muito junto Tá bom? Bom, pessoal Aí vocês vão falar Ah, Elza, você chegou muito pouca terra nos pés de quiabo Sim, conforme ele for desenvolvendo Conforme ele for desenvolvendo Eu vou trazendo terra adubada E vou colocando na lateral dele Tá igual eu fiz com esse daqui, ó Tá vendo? E as alfaces é o mesmo sistema Pessoal Eu estou aqui com as mudinhas do repolho, né? Vamos plantar as mudinhas do repolho Então, pessoal Vamos plantar aqui, ó O repolho Eu falei para o osso lá, pessoal Eu estava achando muito pequenas as mudinhas dele, né? Ele falou que se não pegasse Para eu voltar lá, né? Que ele me dava outras mudinhas Que realmente o fornecedor dele Trouxe pequenininha mesmo Igual ele falou, né? Então, pessoal Como vocês estão vendo, ó Eu acabei de plantar os repolhos Aqui, ó Tá? Qualquer coisa Vocês deixam aí no comentário Tá bom? Nos comentários Tá bom, pessoal? E o vídeo vai ficando por aqui O vídeo da minha pequena horta Espero que vocês gostaram Tchau